O carro caiu numa ribanceira de cerca de 15 metros no sábado de manhã na MG 350 em Delfim Moreira, lá no barranco também, no sul de Minas, na cidade de Delfim Moreira. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de 38 anos contou à polícia que perdeu o controle da direção ao passar com o carro numa poça de óleo. O homem teve ferimentos leves e foi atendido no hospital de pronto-socorro de Delfim Moreira. Ele fez o teste do bafômetro que deu resultado negativo. Quer dizer, perdeu o controle do carro, né? Passou na polícia de óleo lá e chovendo lá, tá molhado, né? Porque em cima do caminhão tá molhado, o chão tá molhado, então tava chovendo. Meu Deus do céu.